Música Está na hora de levantar a cabeça, de olhar para frente, de andar, não ficar parado, se lamentando, se lamureando O que a gente vê é o seguinte, o que Deus tem como propósito é colocar você de pé, colocar você numa outra direção Devolver a você a força, a dignidade, uma vida de esperança Jesus quando passa pelo tanque de Bethesda, em João capítulo 5, tinha um cara sem esperança nenhuma Jesus pega o cara e fala, você quer ser curado? Ele fica se lamureando Ah, mas não tem ninguém que me ajude, ninguém me dá uma força Aí Jesus falou com ele, quer ser curado? Eu quero, então pronto, mano, vai, você está curado Levanta e anda Jesus não gosta de marasmo, Jesus não gosta de moleza Ele gosta de ação, ele gosta de postura Talvez as coisas não aconteçam na sua vida porque você fica paradinho Olhando o movimento da vida, o movimento das águas A bola está com você Quando você confia em Deus, ele dá forças para que você levante da sua tristeza Levante do seu desespero, levante da sua depressão E caminhe, mas caminhe na fé, caminhe na esperança De que você não está sozinho, o Senhor é contigo Obrigado 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 Obrigado